Fala galerinha do YouTube, aqui é o Bettini e mais um vídeo comentado aí nesse vídeo aqui em Rocket League. Só queria estar trazendo um tutorialzinho rápido pra vocês, porque muita gente tem dúvidas em como colocar a quilometragem, tirar os metros e os pés. Então é bem simples fazer essa troca pra deixar como quilômetro. É só vir em opções, vai na opção vários e marca essa opção métrica, tá vendo? Então é simples, é só marcar essa aqui, aí você vai na garagem, seleciona a roda e embaixo, abaixo do nome da roda vai estar a distância dirigida, aí vai estar em quilômetros e os poucos metros até formar o quilômetro. Beleza galera? E só dando um pequeno detalhe até nisso aí pra quem quer o troféu dos 500km, muita gente tem dúvida. Ah, eu peguei um quilômetro com uma roda, 20 com outra e pá, e vai somando. Não, não é assim que funciona, você tem que juntar de 70 a 80km com uma única roda só. No meu caso foi essa roda aqui, que eu passei um pouquinho já, mas com 78 e meio, 78 e pouco eu já liberei. Beleza galera? Bom, esse foi o pequeno tutorial, espero que vocês tenham gostado aí, espero que ajude vocês aí, beleza galera? Bom, valeu, grande abraço a todos e até mais. Fui!